Que hoje está louca pra sair, sem saber que horas vai voltar Quero mais é te ver na pista da vida, dançando sem parar Quero mais é subir com as pistas, de onde ele foi parar Quero mais é te ver na pista da vida, dançando sem parar Quero mais é subir com as pistas, de onde ele foi parar Se ele não ligou, nunca te esqueça, vai prestar Chega aqui, que eu vou te falar o que você sempre quis ouvir Deixa isso pra lá, que cê não pode ficar assim Põe o fim, que ele vai voltar louco pra te ver, então verá Quero mais é te ver na pista da vida, dançando sem parar Quero mais é subir com as pistas, de onde ele foi parar Quero mais é te ver na pista da vida, dançando sem parar Quero mais é subir com as pistas, de onde ele foi parar Quero mais é te ver na pista da vida, dançando sem parar Quero mais é subir com as pistas, de onde ele foi parar Nunca vou chorar, tanto por alguém que não te quis Deixa estar Quero mais é subir com as pistas, de onde ele foi parar